De olho no período das férias escolares, já que é o momento de viagem com a família e amigos, o comércio lojista se preparou, trazendo uma grande variedade nos artigos de roupas de praia, academia, bolsas de viagem e inúmeros itens. Os permissionários do shopping da cidade estão super otimistas com as vendas no local. A gente está na expectativa, vai ser boa, porque já começou as vendas, terminou junino, que foi ótimo, e agora esse mês de julho vai ser melhor ainda, a gente já está vendo que vai ser melhor, porque o shopping está lotado, todo dia a gente vende, graças a Deus, aqui é muito bom, vem gente de todo lugar, não é só daqui de Teresina, é de todo lugar, Maranhão e Piauí, então a gente aqui tem um público muito bom. Retornamos um pouco fraco, mas geralmente o período de férias é o período de melhor venda, vem muito turista, vai muita gente para fora, e a castanha é um produto muito rico na saúde, aliado com o caju, né? E a gente sempre vende bem. Para o sindicato dos lojistas do Piauí, a expectativa é que as vendas aumentem significativamente no mês de julho. Estão tendo uma movimentação bastante significativa, né? Seja ele nas lojas de rua, ou mesmo nas lojas do shopping center, né? E as lojas de bairro, né? Então temos uma característica bem diferente na nossa capital, né? Onde as lojas de bairro também, elas têm se destacado bastante com todos os produtos, notadamente nesses produtos que são comercializados esse mês de julho, né? A gente adaptou-se a essa crise econômica, a essa crise financeira que está global. Então o shopping da cidade tem aquele precinho, camarada, que cabe no bolso do nosso cliente. Às vezes o cliente chega aqui com 100 reais e já sai com lucro completo, porque vinha com a intenção de comprar uma peça e já sai com lucro completo. Segundo o Sindicato de Lojas, ainda há outra demanda. Para melhorar as vendas durante o mês de julho, trata-se do retorno às aulas, onde os pais ou responsáveis vão procurar livrarias, papelarias para a compra do material escolar para o retorno do segundo semestre. O consumidor tem uma vasta gama de produtos. Todos esses produtos são produtos que são comercializados nesse período e que estamos tendo uma boa aceitação. Então nós nos preparamos para esse momento e acreditamos muito no crescimento de venda, né?